Imagine você receber dinheiro do Mercado Livre todos os meses caindo direto na sua conta para você fazer o que você quiser com esse dinheiro. Você vai ver neste vídeo como que você pode receber dinheiro do Mercado Livre sem precisar vender nada. Isso mesmo, dinheiro todos os meses garantido sem precisar realizar vendas. Aqui neste canal nós falamos sobre e-commerce, marketing digital, formas reais de ganhar dinheiro pela internet, formas de fazer o seu dinheiro trabalhar para você de forma honesta. Aqui a gente não fala sobre robozinho para investimento, aqui a gente não fala sobre técnicas milagrosas para ficar rico rápido, investimentos de 20% ao mês, esse tipo de coisa. Aqui o nosso trabalho é sério, se você é novo aqui, você pode baixar o meu book grátis que vai estar aqui na descrição. Se você já é inscrito, você sabe que aqui o conteúdo é de qualidade, já deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo com um amigo e vamos ajudar outras pessoas também a ter acesso a essas informações. E se você quiser aprender muito mais, claro, lá dentro do nosso portal clubesuameta.com.br, você aprende do zero. Tudo isso que eu vou falar aqui neste vídeo de hoje e também de outros assuntos que eu falo aqui neste canal relacionados a e-commerce, marketing digital, tudo em um único portal, clubesuameta.com.br, lá você aprende do zero e tem nosso suporte aí diário para te ajudar a alcançar a sua meta, tá bom? Depois você clica, o link vai estar na descrição e também no primeiro comentário. Se você já é inscrito aqui mais tempo, você já viu falando aqui várias vezes que dá para a gente ganhar dinheiro no mercado livre, seja fazendo dropshipping nacional, seja criando o próprio estoque. E-commerce é algo que dá dinheiro realmente, né? Dá para você ganhar dinheiro sempre com o pé no chão, claro, começando um passo de cada vez, desde que você não se iluda achando que isso é ganhar dinheiro fácil. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre algo diferente, que geralmente eu falava aqui, às vezes, né? Aos sábados, que é o quê? Fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Imagine só, se com um pouco mais aí de R$107,00, você conseguisse ser dono de um dos galpões do mercado livre. Você já pensou nisso? Você acha que isso é impossível? Será que isso é real? Sim, isso é real. É claro que você, provavelmente, que está vendo esse vídeo, a maioria, pelo menos, das pessoas que estão vendo aqui esse vídeo, não tem condições de ter um galpão para alugar para o mercado livre, receber aluguel todos os meses, porque um galpão, obviamente, são milhões de reais, né? Então, a maioria das pessoas não tem condições para isso. Mas imagine se você tivesse condição de ter somente, ser dono de uma parte daquele imóvel, por exemplo, de um tijolinho daquele dali. Imagine só, pense comigo, se você tivesse lá como inquilino o mercado livre, você não tem dinheiro para pagar milhões em um imóvel, né? E você fosse dono apenas de uma parte daquele galpão e recebesse todos os meses, na sua conta, o aluguel proporcionalmente àquele tijolinho que você é dono, daquele galpão lá no mercado livre. Daquele tijolo, né? Que faz parte, no caso, daquele galpão do mercado livre. Então, basicamente, é sobre isso que eu vou falar aqui para você. Talvez você ache que isso é impossível, mas isso é possível e tem várias pessoas ganhando dinheiro com isso todos os meses, inclusive eu. E o que é isso? Na verdade, isso se chama fundos imobiliários. O que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários é um tipo de investimento real, tá? Não estou aqui para falar de investimento duvidoso, que você vai colocar X ou Y para perder dinheiro. Não, estou falando aqui de investimentos reais, legalizados, tudo certinho, tá bom? Só para deixar isso bem claro. Fundos imobiliários nada mais é do que um tipo de investimento onde você adquire cotas. O que são cotas? São pedaços de um imóvel e você recebe todos os meses um aluguel proveniente daquele pedaço ali daquele imóvel que você tem. Então, imagine, olha só, imagine que você ali tem um imóvel, né? Em São Paulo, por exemplo, e aquele imóvel ali, ele custa, sei lá, por exemplo, vamos pegar aqui um valor bem simbólico, um milhão de reais, apenas como exemplo. Obviamente, você não tem dinheiro para comprar esse galpão de um milhão de reais e ser o único dono dele. Mas existe a opção dos fundos imobiliários, que são empresas que captam recursos para repassar para esses empresários, para essas empresas que têm interesse. Falando aqui de uma forma bem simples para todo mundo entender. Então, eu posso, por exemplo, investir 100 reais, outro lá investe 5 mil, outro investe 10 mil, outro investe 50 reais, né? E assim por diante. Só um exemplo para você entender. E vai criar naquele fundo ali milhões e milhões de reais. E aí, por exemplo, uma empresa como o Mercado Livre, ela consegue captar recursos deste fundo, que vai ser mais barato do que fazer o empréstimo diretamente com o banco, capta recursos desse fundo e consegue ali alugar um galpão logístico, até mesmo, em alguns casos, construir do zero o galpão e depois ficar ali, quem sabe, pagando uma tarifa, pagando uma mensalidade para aquele fundo de investimento. Então, veja bem, se você, por exemplo, hoje, você tem algo em torno de 107, 108 reais, você consegue ser um dos donos de um desses galpões. Que, por exemplo, tem como inquilino Mercado Livre, Magazine Luiza, Natura, Volkswagen, entre outras grandes empresas que tem no Brasil. Tanto empresas nacionais como multinacionais, você consegue ser um dos donos. E, obviamente, como é um tipo de investimento sério, né? Para ganhar dinheiro de forma séria, não é algo que você vai perder o seu dinheiro, assim, de uma hora para outra com investimentos duvidosos. O lucro, obviamente, não são lucros exorbitantes, mas tem duas formas de você ganhar dinheiro com isso. A primeira, né? Recebendo aluguéis. E a segunda, que é com a valorização do imóvel. Então, por exemplo, você pagou 100 reais, um pedacinho daquele imóvel, hoje, daqui 12 meses, por exemplo, aqueles 100 reais que você investiu pode estar valendo 105, 107, como pode estar valendo menos também, porque se trata de renda variável. Mas, via de regra, na maioria das vezes, sempre vai estar valendo mais. Vamos aqui para a tela do meu computador para você entender. Esse fundo aqui, que é o BRCO11, ele custa hoje 107,50 reais. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento. Eu estou compartilhando com você aqui a minha experiência que eu tenho neste assunto também para te ajudar a pensar fora da caixa, tá bom? Os investimentos ficam por sua conta. você vai estudar sobre o assunto. Eu estou te ajudando aqui a compreender um pouco mais sobre isso. Então, este fundo aqui, o BRCO11, ele custa hoje 107,50 reais. Você vê aqui o último rendimento, ele pagou 70 centavos por cota. Ou seja, se você tem uma cota de 107,50 reais, no outro mês, você receberia ali 70 centavos por cota. Se você tem duas cotas, você vai multiplicando aqui sempre o valor do último rendimento por dois. O último rendimento é apenas uma base, né? No mês que vem pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Aqui você pode ver o dividend yield, que é basicamente a porcentagem, né? Que foi paga referente ao investimento. O patrimônio líquido do fundo, né? 1,8 bilhões. Então, isso quer dizer o quê? Que é um fundo que tem vários galpões logísticos, né? Ali o valor patrimonial, a rentabilidade do mês e o preço aqui, né? Sobre o P sobre o VP. Que nada mais é do que uma seguinte informação, falando de uma forma bem resumida, né? Bem clara pra todo mundo entender. Quando aqui tá 1, por exemplo, é porque tá no valor real, né? Quando tá abaixo de 1, quer dizer que tá como se fosse uma promoção. Você consegue pagar mais barato em uma cota, tá? Então, basicamente, é assim que funciona. Mas descendo aqui, você pode ver, eu estou acessando esse site aqui, ó. fundosexplorer.com.br Então, basicamente, existem dois tipos aí, né? Atualmente, três, né? Que tem o Piagro também, mas fundos imobiliários tem, basicamente, aí dois tipos que são os mais conhecidos. Que são os fundos imobiliários de tijolos, né? Que são esses tipos de fundo, né? Onde você pode investir e ser dono, por exemplo, de galpões logísticos, de shopping centers, de lajes corporativas, escritórios, né? Etc. E tem os fundos de investimentos, tem os fundos imobiliários, né? Que são os fundos de papel também, né? Que, no caso, trabalha com empréstimos, né? Dívidas, né? Presta dinheiro para quem vai construir empresas, né? Que vão construir imóveis. Basicamente, é isso aí. Não dá tempo de entrar em tantos detalhes, né? Porque senão o vídeo fica muito longo. Então, aqui você pode ver maiores informações. Então, olha só. Se a gente pegar aqui, ó. Você tem uma média aqui no último mês. Quem comprou uma cota desse fundo aqui, por exemplo, no dia 15 do 8, pagou R$102,49 em uma cota. No dia 15 do 8. Aqui, ó. No dia 6 do 9, essa cota foi para R$109,70. Então, você repara aqui um crescimento. E aqui, como você vê, né? No dia 8 do 9, ela estava valendo R$107,50. Então, tem essa pequena variação. É como se fosse um imóvel, né? Se você é dono de um imóvel, um único dono, e deixa aquele imóvel lá alugado, você não vai ficar ligando lá para o corretor, para a imobiliária todos os dias, perguntando, né? E aí, meu imóvel hoje ele valorizou um pouco ou desvalorizou. Então, quando a gente fala nesse tipo de investimento, é basicamente aí a mesma coisa. Ele vai ter a variação. Se a gente pegar aqui nos últimos seis meses, você pode ver aqui, ó, que no dia 14 do 3, uma cota desse fundo estava valendo R$96,00. E aqui, 5 do 9, R$109,00. Então, você tem um ganho de dinheiro, tanto na valorização, como se fosse um imóvel mesmo, porque é, de fato, um imóvel. Então, o imóvel vai valorizando. E também nos rendimentos mensais, tá bom? Então, olha só que legal. Aqui, mais abaixo, você pode ver maiores informações. Aqui, no próprio site, ele mostra aqui uma simulação desse fundo, né? Por exemplo, se você tivesse R$50.000,00 investidos nos últimos 12 meses na poupança, você teria R$50.983,00. Neste fundo aqui, neste fundo imobiliário, você teria R$60.641,00. Ou seja, tem aqui a média, né? 982, mais de 982% a mais que a poupança. Então, descendo aqui a tela, você pode ver quem são os inquilinos, né? Então, você vê aqui, ó. Dez ativos em cinco estados. Quer dizer o quê? Que este fundo, ele tem dez ativos, dez imóveis espalhados aí por cinco estados. No caso aqui, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo. A maioria deles, né? Estão aqui no estado de São Paulo. Aqui você pode ver um dos inquilinos. Então, aqui você vê, ó. Todas as empresas, basicamente, aqui, que tem, que são inquilinos aqui desse galpão. Então, aqui você vê, ó. Brespo, Tupeva. Acessando por esse site, você não vai ter acesso exatamente o nome de cada empresa. Algumas aparecem, por exemplo, aqui, ó. DHL. Ou seja, um dos inquilinos aqui deste fundo imobiliário, né? É a DHL, que é uma empresa também de logística aí conhecida mundialmente, tá? Então, aqui você vê outros também. Pra você ter acesso a este relatório aqui, que eu estou compartilhando com você, é Bresco Logística FII. O último relatório de julho de 2022. Você pode baixar esse relatório. Basta você acessar este mesmo site aqui, ó, que eu estou compartilhando com vocês. Que é o fundsexplorer.com.br. Vai digitar aqui na lupinha, ó, o nome do fundo, que é esse aqui, BRCO11. Vai descer aqui a tela, ó. Mais aqui abaixo. Você sempre vem aqui, ó. Lá embaixo, você vai visualizar aqui, ó, relatórios. Não sei quando você estará vendo esse vídeo. Então, relatórios mensais. Aí você pode estar baixando aqui, ó. O último foi do dia 31 do 7, que é esse documento aqui. Então, aqui você pode analisar todas as informações do fundo. CNPJ, o número de cotistas, por exemplo. O número de pessoas que tem investindo nesse fundo. O patrimônio líquido, né, aqui do fundo. Você pode ver aqui o valor de mercado. Mais aqui abaixo, por cota. Todas as informações aqui. Pra não ficar um vídeo muito longo, eu vou descer aqui, ó. E aqui nós temos o portfólio imobiliário. O que é o portfólio imobiliário, né? Quem são os inquilinos aqui deste fundo. Então, aqui vem bem detalhado, né, a localização geográfica. São Paulo, aqui 59%. No outro estado, aqui, 13%. Aqui em Minas Gerais, 13%. Paraná, 6%. Rio Grande do Sul, 5%. Rio de Janeiro, 3%. Centros aqui de distribuição. Tudo informado aqui também. 39% da receita do fundo está na cidade de São Paulo. E aqui a carteira de clientes, né? Então, aqui tem a GPA. Tem aqui Magazine Luiza, Carrefour, Natura, Mercado Livre, né? Como eu acabei de falar pra vocês. Entre outras aqui. Inclusive, a B2W também, conforme você pode ver aqui. Então, basicamente, falando de uma forma pra todo mundo entender, como que você faz pra ser dono de um imóvel? A primeira coisa que você precisa fazer é analisar o fundo. Então, você vai acessar esse site aqui que eu mostrei pra vocês, que é o Funds Explorer. Vai baixar o relatório e vai ler todo esse relatório aqui com todas as informações aqui do fundo. Aqui você pode ver o número crescente aqui de cotistas. Você pode ver aqui, ó, um crescimento constante, né? Existem mais de 400, eu acho, mais de 500 fundos imobiliários aí na Bolsa Brasileira, né? Então, mas aqui você pode ver maiores detalhes. De cada fundo, você consegue baixar um relatório desse daqui. E aqui você consegue ver onde que é cada galpão desse, o tamanho que cada um tem, o endereço aqui, tudo certinho, ó. Todas as informações vocês conseguem baixar aqui no relatório. Então, basicamente, o que você precisa fazer? Analisar tudo isso daqui. Você vai analisar o relatório, vai analisar por este site aqui também. Então, muita gente tem dúvidas sobre isso. Tem uma playlist aqui no canal sobre este assunto. Acessa com mais detalhes pra você ver. Se você é um completo iniciante, acessa a playlist que eu tô falando desde o zero lá. Mas, basicamente, quando você compra uma cota dessa daqui, que hoje ela tá valendo R$107,50, isso pode variar de acordo com o horário que você está acessando e com o dia também. Pode estar valendo um pouco mais ou um pouco menos. Aqui, por aqui, você já vê que está sendo cotado abaixo do preço. Então, basicamente, é uma promoção. Você pode, você vai estar pagando mais barato aqui. E, basicamente, é o seguinte. Se você pega ali, ó, R$107 e compra uma cota, você vai receber no mês seguinte, né, R$0,70, desde que você compre na data com ou data base, como muitas pessoas costumam chamar. Cada fundo imobiliário tem uma data com, que é a data limite do mês para você comprar ali uma cota e já receber no mês seguinte, tá? Eu tenho vários fundos imobiliários na minha carteira de investimento. Não só fundos imobiliários, mas ações também e outros tipos de investimento. Se você quiser que eu fale mais sobre esse assunto, comenta aqui abaixo também. Mas aqui você tem a seguinte informação. Você pagando R$107 em um fundo imobiliário desse daqui, você, no mês seguinte, já pode estar recebendo ali R$0,70. Poxa, Rodrigo, é pouco. Isso é muito pouco. Pessoal, se você for fazer as contas e analisar, isso é muito mais do que a poupança. Muito mais. E ainda, você ganha com a valorização. Então, você pagou ali hoje R$107. No mês seguinte, você ganha R$0,70. Se você comprou só uma cota, você pode comprar uma cota só. Se você comprar duas cotas, você vai receber R$1,40. E assim por diante. Se você comprar, por exemplo, R$700 cotas, se você pegar aqui, R$700 cotas vezes R$0,70. Você vai receber por mês R$490, mais a valorização das cotas também. Então, tudo isso, você vai vendo que você consegue ser dono, parte do... Você pode ser um dos donos de um imóvel, começando aqui basicamente com R$107,50. Você pode comprar uma cota, no mês seguinte você pode comprar duas, pode comprar R$1.000, pode comprar R$100.000, quantas você quiser você pode comprar. Lembrando, que isso é um tipo de investimento, então se você é um iniciante não vai pegar todo o seu dinheiro e investir sem saber o que você está fazendo. O que você precisa saber antes de sair investindo? Você precisa fazer toda essa análise, entender como que funciona o fundo imobiliário, criar uma conta em uma corretora, tem vídeo aqui no canal mostrando isso daí, você pode utilizar a corretora Rico, pode utilizar a XP, pode utilizar a NoInvest, Banco Inter, qualquer corretora você pode utilizar, escolha a corretora que você tem, que você goste mais, quem sabe. Então você abrir uma conta em uma corretora, você vai ter lá a sua agência e conta, como se fosse a sua conta digital mesmo, de qualquer banco digital, por exemplo. Você abrir uma conta, por exemplo, na Rico, você vai ter lá a sua agência e também a sua conta. Você vai pegar o dinheiro que está no seu banco e transferir para a corretora. Quando o dinheiro estiver na corretora, você vai realizar a compra, digitando esse código aqui do fundo. Quando você fizer isso, você vai digitar a sua senha e automaticamente você já compra um pedaço, digamos assim, daquele imóvel. Veja o vídeo aqui no canal onde eu estou mostrando como comprar. Então, por que eu estou mostrando isso aqui para você? Para você entender que existe formas de você ganhar dinheiro na internet que você não precisa trabalhar. É formas o quê? de gerar renda passiva. Você investe, se torna dono de uma parte desse imóvel e recebe aluguel todos os meses. Então, esse valor aqui de R$0,70 é todos os meses. E é o valor baixo? É. Mas imagine você que, quem sabe, tinha lá R$107 hoje e ia gastar com qualquer coisa. E você compra uma cota desse fundo, você no mês seguinte você tem R$0,70. Imagine se fosse R$500, R$1.000 cotas e assim por diante. Eu tenho vários fundos imobiliários na minha carteira e é exatamente isso que eu faço. Os aluguéis que vão caindo todos os meses eu utilizo para comprar mais cotas. Então, esse fundo aqui que eu mostrei para vocês é um fundo que custa R$107. Mas tem outros fundos aqui, por exemplo, que é um dos fundos mais conhecidos. Por exemplo, eu vou pegar aqui esse aqui, MXRF11. Esse aqui é um fundo imobiliário de papel, ou seja, que trabalha basicamente com dívidas de crise, etc. Tem outros tipos de investimento dentro do português. do portfólio desse fundo aqui também. Mas olha só, uma cota desse fundo custa R$10,09. Acredito que todo mundo que está assistindo esse vídeo tenha R$10,09. Hoje custa isso. O último rendimento dele foi de 1,07. Ou seja, a cada cota que você pagar R$10,09, você receberia aqui R$11,00, que dá mais de 1%. Então, se a gente pegar aqui, basicamente, fizeram as contas aqui. Se você tem R$1.000,00 vezes 1,07%, você teria aí basicamente o valor para comprar uma cota praticamente. Ou seja, com R$1.000,00 que você tem investido, automaticamente, os ganhos que você vai ter com este fundo, ele vai permitir que você compre mais cotas ao longo do tempo. Então, basicamente, pessoal, é isso que vocês precisam entender. a liquidez diária, o patrimônio aqui desse fundo, que é maior ainda. Então, com R$10,00, você consegue começar e fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Então, você que já trabalha pela internet, você que vende no mercado livre, está tendo lucro, você que trabalha como afiliado, afiliado de produtos digitais, afiliado, quem sabe, do AliExpress, ao invés de você gastar todo o dinheiro, eu estou mostrando para você aqui uma forma de você fazer esse dinheiro crescer ainda mais e te gerar renda passiva, que é o quê? Renda passiva que você não precisa trabalhar, tá bom? Então, vou deixar o link aqui da playlist, vai aparecer para você, vou deixar na descrição também, porque se você estiver acessando, dependendo do aparelho, não vai aparecer o card, vou deixar o link na descrição, assista os vídeos que eu vou deixar aqui o link na descrição, aprenda de fato como que é para comprar na corretora, eu estou mostrando passo a passo ali para você entender. E claro, se você quiser aprender do zero, muito mais sobre isso, dentro do Clube Sua Meta tem um curso completo sobre fundos imobiliários, tudo dentro do portal lá para você, suporte para você tirar dúvidas e muito mais. Se você quiser que eu fale mais sobre este assunto aqui no canal, comenta aqui abaixo, se ficou alguma dúvida também, pergunta aqui abaixo que eu vou te responder o mais breve possível. Vou ficando por aqui, um abraço, bons investimentos e até a próxima.